Festa do Leite de Batatais Em Batatais você tem a MM Silva Terraplanagem e Locação de Máquinas Vai iniciar a sua obra, construir ou reformar? Faça um orçamento, sem compromisso, com o pessoal da MM Silva Limpeza de terrenos, fundação, escavação de piscinas, aterramentos Todos os serviços acompanhados por profissionais gabaritados Que vão garantir a qualidade e a eficiência da sua obra MM Silva, de Batatais para toda a região Rua Arizanela, número 111, no Jardim São Carlos Fone Zap, 16, 9, 8132, 7743 MM Silva, ajudando você a realizar os seus sonhos